Será que vão puxar? Que é o? Fala, guys, tudo bom? Ó, seguinte, quero fazer uma pergunta Que é uma pergunta muito específica Para aqueles que tem um PC muito ruim Muito ruim mesmo, que ou não abre o CS Abre o CS e não abre nenhum mapa E quando abre 20, 15, 10 FPS Eu quero falar com vocês Qual o tamanho da disposição e da vontade de vocês Para jogar CS GO É 10 barra 10 É muito grande, é muito, muito grande mesmo Então beleza, vou mostrar para vocês hoje um método Que é a menor resolução do CS É uma resolução secreta Porque ela não está disponível aqui no jogo Você tem que executá-la através de comandos Só que assim, é fácil Você pode jogar, não é proibido Então você não vai tomar um VAC, um BAN Tanto que eu irei jogar com essa resolução Só que seguinte, é feio É bem feio Vai depender de cada um Uns vão tentar, outros não Enfim Por que eu estou trazendo esse vídeo? Quando eu comecei a jogar CS GO Lá em 2016 Ok, eu já tinha um PC bom Não tinha dor de cabeça Mas, no passado Eu estou falando lá de 2014, 2013 Por aí Meu vício era Minecraft E eu tinha, mano Problemas sérios para jogar Minecraft Meu PC não aguentava Eu fui trocar de PC só em 2015 Entre 2014 e 2015 Então antes disso Eu sofri por muito tempo jogando Minecraft E lá eu recorri a um método Que muitos não sabem Mas que é possível aplicar no CS GO Que é, mano, resumindo Você pega a tela do CS Diminui bem Muito bem Joga CS desse tamanho Tá, roda liso O FPS ajuda E o principal Não dá ban, rapaziada Não dá ban Você não vai tomar vac Tanto que eu vou jogar com vocês Vou mostrar Enfim Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Lembrando Todos os dias Um ou dois vídeos novos de CS GO Então se você quer curtir um conteúdo de qualidade Esse é o canal perfeito para você Certo? Safe? Vamos para o assunto do vídeo CSGO.net Utiliza o cupom DOG Para ganhar 40% de bônus Se você não curte abrir caixas Cara, eu aconselho aí O Insane.gg Sistema de crash Com cupom CACHORROM337 Você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar Você dobra Brinca lá no site Link na descrição Cupom CACHORROM337 Para o primeiro depósito Então se você já fez algum outro depósito Use o DOG30 Para ganhar os 30% de bônus E esse você pode utilizar Quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário Para usuários do cupom No Insane NGG Valendo M9 Doppler M9 Damasco Steel E Bowie Marble Fade Sejam bem-vindos A mais um vídeo Vídeo aí Para quem fez você Muito ruim Estarei mostrando aí A resolução Mano, eu não sabia Que isso era possível Não sabia mesmo Vi no canal do Shandy Gamer Vou deixar o link Na descrição Já que é algo bom Que pode ajudar muitas pessoas Eu acho importante trazer aqui para vocês Então vamos lá Quais são as resoluções do jogo Antes de falar das resoluções Vamos falar sobre as proporções de tela 6x9 16x10 E 4x3 Qual a diferença entre elas Tem a resolução 1x1 também Mas isso é assunto para outro vídeo Eu posso trazer Mas enfim 16x9 É a resolução mais bonitinha É a resolução padrão Você ganha campo de visão Só que esse campo de visão Que você ganha Tira um pouco do seu FPS Afinal você está vendo mais Do que quem joga no 4x3 Por exemplo E também no 16x10 Só que a diferença do 16x10 Para o 16x9 É muito pequena A grande diferença mesmo É entre o 4x3 E o 16x9 Quem joga CSGO Sabe que no 4x3 Você tem mais FPS O jogo não fica tão bonito Sim Em comparação do 16x9 Ele fica um pouco mais feio O campo de visão é reduzido Só que ele roda muito melhor Mais FPS Mais liso Enfim A diferença é nítida E Para cada proporção de tela Temos as suas Respetivas resoluções Que você consegue alterar Aqui no menu do CS mesmo No 16x9 A menor resolução Que o CSGO te oferece É o 1176x664 Já no 4x3 A menor resolução 640x480 O que muitos não sabem É que temos mais opções De resolução Só que elas precisam Ser ativadas pelo Console Agora aqui um pequeno tutorial Para os mais nilbas Nilbas Novatos Não estou fundendo ninguém Calma Para ativar o console Vem aqui em menu de configurações Jogo Ativar console De desenvolvedor Feito isso É muito fácil É só apertar Aquele botãozinho Que fica do lado esquerdo Do número 1 No teclado numérico Ali da parte de cima E pronto Você ativou o console E aqui você consegue Dar alguns comandos Antes de ativar aqui O comando Que colocará o meu CS Na menor resolução possível É necessário Tirar o jogo Do tela cheia E colocar Para o tela cheia Em janela Então antes de tudo Tira do tela cheia E coloca no tela cheia Em janela Por que isso é importante? Cara Você vai reduzir muito o CS A janela do seu CS Vai ficar pequenininha No seu monitor Se você não ativar essa opção Quando você estiver jogando O mouse Ele vai simplesmente Sair do jogo E aí Enfim Aí você perde o controle Do game Fica algo bizarro Não vai dar certo Coloca o tela cheia Em janela Isso aqui é obrigatório Então aplica a alteração Então beleza Temos aqui o CS Em tela janela Já não tem mais a opção De resolução Tá Uma resolução padrão aqui 1920x80 Da resolução do monitor O que que faremos? Console Esse comando MAT MAT Underline Sete vídeo mode E aqui podemos colocar A resolução desejada Qual a resolução Que iremos jogar? 512x384 Coloca esse 1 no final Porque ele é essencial Meu pai amado Eita Eita Eu tenho medo De tomar VAC Mas relaxa De tomar VAC não O medo é Por nada Cara Isso é bom Vai rodar com mais desempenho Quem tem um PC muito ruim Testa Você vai ver que Pô Vai ter um desempenho maior Só que mano Difícil né cara Difícil Enxergar Mano Mas vamos jogar Um bracinho direito Já adianto Não estou acostumado Muito provavelmente O resultado será Desastroso Mas Vamos ver né meu Vamos ver Vamos ver Cara eu vou equipar aqui a Butterfly Com a minha Max Red Essa Butterfly Essa não é Butterfly Essa é a minha Max Red Cara pior que tá bonitinho Tá interessante Eita Aceita Boa Enfim Vocês irão ver aqui no jogo Eu tô com a Butterfly Que é a primeira faca revelada Para o sorteio mensal Esse mês Pra quem não sabe Esse mês Serão 5 facas Mais uma skin muito cara Tá ligado Uma skin pô De outro nível Cara não é tão ruim Calma aí É Bom não é Mas não é tão ruim Não tava muito bom Tá meio ruim também Nossa Óbvio É bom Não Mas eu pensei que seria pior Você é louco Cara Eu tava esperando algo muito pior Mano Juro mesmo Sem brincadeira nenhuma Não tava esperando que seria algo tão Suavezinho assim De jogar Deixa eu ver meus FPS Tipo FQ1 FPS Mach0 Mano Eu tô a quase mil Eu tô a quase Na real ele tá batendo mil Você tá maluco Olha Quem tiver disposto a colar a cara no monitor Tá bom Aconselho Não Vai fazer mal pra sua vista Tá ligado Não é algo recomendado Mas é isso Eu vou colar só um pouquinho É braço direito né pai Só tem B Ei Mas é burro Boa 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 God Vamos ver o que a gente faz Guys Nossa Tá bem difícil Mano Pode Cara que bagulho bizarro Meu Deus Força aí Força aí Vamos bater Meio lá Bora Bora Smoke troll Guys Agora falando sério Mano Não aconselho você grudar a cara no monitor Se for pra jogar assim Joga Joga safe Acostuma cara Mas enfia a cara no monitor Porque isso vai te fazer mal com o tempo Se você já tem uma propensão a alguma coisa Melhor ficar mais suavinho Tá difícil É questão de costume mano É muita questão de costume Comprei uma scout aqui rapaziada Vamos ver se com scope As coisas ficam mais fáceis Às vezes ajuda Às vezes ajuda Pode ser que sim Pode ser que não Tem aí God Tem um Eu acho que o time é meia Se for meio Banguei lá Já É meio É meio Modo Toguei Vou trocar meio Vou trocar meio Invitei uma smoke Meio louca Tô meio smoke Boa 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 Mano Ele vai jogar sozinho É a primeira partida É essa resolução Guys Deixa eu trocar meio Aqui vai Pra que a gente consegue fazer alguma coisa Será que comeram? Mano Dá pra estrifar de buena Dentro meio Meu Deus Meu Deus Aí eu pinei um pouquinho A mira fica meio dura É que eu tô desacostumado Vou fazer um eco pra comprar uma alp Mano Fazer só aqui uma P250 Cara, o da hora é que dá pra você testar várias resoluções Você pode aumentar um pouco Você pode, enfim, diminuir Eu acho que essa é a menor possível Mas dá pra testar algumas outras Minha daço Passa uma hora de eu botar de alpa Aí eu quero ver ele trocar O cara lá Atira e corre Atira e corre Olha o pixel Olha o pixel Não planta Vai ter que comer agora Jogou Jogou na movimentação Ganhou Ganhou no tempo Pô, mas aquele terra é baita, hein Pelo amor de Deus Medroso, cara Meu pai amado Vamos ver na Jalk Dragon Lord Top Mundial A pior resolução do CSGO Vamos cravar a escada Vamos cravar a escada Se aparecer, toma, hein É isso Ah, o cara joga muito, velho Não posso fazer nada Tio, mais um jogo Tipo assim Eu pensei que ele estaria muito feio Ele não tá muito feio Ele tá até que gostosinho, sabe Tá bem de boa E, mano Meu jogo não abaixa ali No 60 FPS Não fica menos do que 60 Isso que eu acho Que eu tô com todos os gráficos No máximo, tá O shaders, textura Acho que tá tudo no máximo Se tivesse no mínimo Pô, mais God ainda Última escada Tô olhando aqui Tá aqui Não Não Banguei Só que a sense parece que muda, né, velho É isso Fiz absolutamente nada Nesse primeiro half, mano O cara jogou sozinho Mas tamo junto Valeu Comecei meio Que nem louco Sem dó nem piedade Tem um aqui Vai tomar Vai tomar teto Cê é louco, mano Quando eu falo isso Eu sou louco É óbvio que, mano Tudo, né Tudo na vida é questão de costume Mas eu não tô acostumado aqui ainda não Teria que jogar Mano, pelo menos umas duas horas aqui Pra me familiarizar mais Por enquanto tá útil Deixa eu forçar uma scout Scope ajuda, né Ó, quero ver vocês aí Fazendo o teste No PC de vocês O que muda O desempenho Jogando Com a resolução normal Que normalmente vocês jogam Ou que as pessoas jogam E com essa resolução aqui Só pra ver o que mudou No computador de vocês Daqui pra esquerda Decipar Pode ficar não Tomei uma Olha o time Do outro, mano Quer me comer Hum, boiola Tô abrindo um bom biquíni 51 51 51 É nóis, então Ainda bem que o Quer dizer, eu acho, né Que o KLM vai ver esse vídeo E vai ver que eu não sou um bosta Que eu só tô jogando Uma resolução que eu não tô acostumado Ah, confia, faz isso aí Que é outra Assiste o vídeo, KLM Por favor, mano Será que vão ruxar Será que vão ruxar Que eu Tá Outro Eu acho, eu acho Era esse cabo Último Calmo Granade Tô no CT O Bangão Flashbang out Eu acho que ele tá por isso, cara Gerador, gerador Ah, não, mano Ah, não Ah, quer fazer um eco Deve que eu vou fazer oito, né Vamos forçar, vai Galho usada Galho usada adaptada Meu Deus Esse cara é bom, mano Ele abre os pixels certinho Joga bem Não é ruim, não Tá jogando Tá jogando sozinho Contra dois Caraca Quer pegar Zeus, mano O cara quer pegar Zeus Ah, boa, boa, boa Você é louco O cara queria pegar Zeus Na cara dura, mano Desrespeitoso Eu? Mano, não consigo nem ver o Tab Rapaziada Juro, não consigo nem ver o Tab Mas eu vou dar Tap Vou dar Tap ali no cara do meio Tô nem aí Cuidado, eu vou deixar Acho que os dois estão lá Manda, manda Tá lá De alve Gravadinho Aham Ah, não Ah, não Valeu, mano Valeu Tamo junto Assina, assina Se eu conseguir clicar aqui Deixa a gente ficar doidinha Assinado Mano Tamo junto É isso, guys Vamos fazer um teste De FPS Vocês viram lá Que em determinado momento Eu quase bati mil, mano Ali naquela arena de aquecimento Vamos ver quanto que eu pego normalmente Com a resolução Tá ligado? Tamanho normal Mil milhão de anos depois Mano Tô voando aqui pela Vertigo Buscando as arenas Descobri algo meio bizarro Tá vendo o helicóptero, então Quem que tá pilotando, véi? Sai, fora Era isso? Que bosta Deixa eu só achar aqui as arenas, rapaziada Porque eu sei que as arenas Aqui, aqui as arenas Ó, lá Tava quase mil Aqui já tá 600 e pouquinho Tá ligado? E FPS não tá limitado, ó, rapaziada FPS, max, zero Não tá limitado Quanto lá batia quase mil Aqui tá, tá ligado? 600 e pouquinho Tá god, tá god Mas é aquilo O meu PC, ele é muito bom Muito bom Tipo, modéstia à parte O meu PC é brabo Testem aí no de vocês Créditos mais uma vez ao Xande Que foi do vídeo dele Que eu colhi essas informações Vou deixar o canal do cara na descrição E lembrando mais uma vez, né, rapaziada Aqui no canal O cachorro 1337 Todos os dias Um ou dois vídeos de CES Eu tento sempre trazer dois Mas assim Trazer dois é legal Se for pra trazer vídeo ruim Eu não trago É isso Por isso que às vezes tem um só Enfim, galera Tamo junto Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Irmão Esse é o canal perfeito pra vocês Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Muito obrigado Por quem assistiu ao final Eu que vou ficando por aqui Então próximo vídeo O cachorro 1337 Fá No